Logo ao início da manhã, a colocação de faixas negras da Torre da Cabra marcaram a ideia de luto. Porta-ferra, bem como várias faculades, foram brancadas a cadeado. Alguns elementos da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e dos novos estudantes subiram à torre conforme o protesto. Estão as portas fechadas. Um dos primeiros passos, um bom primeiro passo, será juntar-nos por esta causa, que é uma causa tão justa e que temos mesmo que lutar por ela. Por isso acho que sim, acho que faz todo o sentido. Eu acredito que as pessoas conseguem, porque isto é Coimbra, cidade dos estudantes, e os estudantes aqui é que mandam, basicamente. Mais de 600 estudantes abandonaram já a Universidade de Coimbra no ano letivo 2010-2011. A taxa de interferimentos e de candidaturas à Bolsa de Estudo é de cerca de 11% superior à do ano letivo passado. O valor médio da Bolsa dos estudos baixou cerca de 10%. Estas são as principais causas da greve geral. Se toda a gente aderir e fizer barulho, que é o que nós tentamos aqui todos os dias, eu acho que vai avante a nossa ideia. Numa universidade em que temos 21 mil estudantes, é inacreditável como no momento deste tão crucial para a vida de todos nós apareçam no máximo mil estudantes aqui. Após a vitória alcançada no passado dia de 7 de novembro na manifestação em Lisboa, com a aprovação da retirada das Bolsas de Estudo do Decreto de Lei 70-2010, os estudantes exigiram ao Governo o cumprimento das deliberações da Assembleia da República ainda este ano letivo. A nossa grande parte da equipa estava e encontrava-se num local, dentro do qual defendemos a educação como um princípio fundamental e um direito essencial para o desenvolvimento do ser humano, das suas sociedades e do próprio aluno universitário. A Assembleia da República deliberou que as Bolsas de Estudo passaram a ser um complemento à formação e não uma prestação social. Desta medida só será aplicado no próximo ano letivo. O boicote às aulas foi deliberado na Assembleia Magna, decidendo o 24 de Março. E assim, com o acampamento diante à porta-ferra, trancada, com a cabra enfaixada de luto e um dia quase 100 estudantes na sala de aula, finindo ao dia 24 de Março.